Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandepo? Porque hoje é dia de fofocar de reality aqui no Virou Festa. Isso mesmo! E hoje temos muito o que comentar sobre o segundo episódio do Masterchef 10, que teve muito caos na cozinha, né? Pois é, minha gente. Teve participantes sofrendo acidente na cozinha do Masterchef, passando vergonha. A gente tem muita coisa pra fofocar, né? Lógico! Então, aquele conselhão de sempre, aperte meio cinto, porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você. Part 2! Ai, que vinheta nova lisa! Avinha e folha, hein? Amei, gente! Vocês gostaram? Já comentei! Que capricho, Mariana! Maravilhosas! Bom, começando o episódio dessa semana já no estúdio de verdade do Masterchef e com os participantes selecionados na seletiva da seletiva que rolou na semana passada durante a estreia, né? Eu estou até agora de luto porque não temos Zoraida nessa nova parte da seleção. Pois é, Zoraida, nossa vizinha, mora aqui do ladinho. E ela não passou. Não, foi por um pouco, assim, por um peixe, um filé de peixe. Pois é, um filetezinho, você vê que pode mudar a vida, o destino de uma pessoa. Ô, Zoraida, a gente estava gostando tanto da sua esquisitice naquela cozinha. Sim, tirei falta. Uma pessoinha estranha, né? Só podia ser vizinha nossa mesmo. Bom, e como era a primeira vez desses participantes na cozinha de verdade do Masterchef, a gente vê ali todo mundo bem curioso, fuçando tudo, abrindo a geladeira pra ver o que tinha na geladeira do Masterchef. Ah, mas não é pra menos. A gente já viveu essa emoção, vocês lembram? Que a gente foi na cozinha do Masterchef lá, na estreia do quê? Que temporada que era? Era da 2019, né? A Juliana Henne, do Elton, só que eles não estavam lá, a gente ainda não conhecia eles, né? Mas a cozinha estava cheia de Masterchef, a gente fuçou por tudo. Tem até vídeo aqui no canal desse dia. Inclusive, era uma sujeira, era tudo engordurado. A gente olha na TV, parece lindo, limpo, nada disso. A gente até escorregava lá, essas coisas, as portas da geladeira, era tudo cheias de dentro. Nossa, eu lembro que tinha uma partida cheia de liquidificador, você ia ver os liquidificadores, sabe, quando você põe a mão em grudas? E tem parte da cozinha que você pode ficar deslizando, assim, de tanto sebo de gordura que tem. Mas é lindo a realização disso, é um templo sagrado da TV brasileira. Só não encostar, só olhar. Exatamente, gente, álcool em gel, e viva, que alegria, detergente, mata tudo. Pô, e daí chegam os chefes e a Ana Paula Padrão lá por detrás do púlpito e fazem aquela entrada triunfal que eles sempre fazem na cozinha, né? Verdade, gente, mas eu achei dessa temporada mais emocional. Dá pra gente ver eles passando pelo corredor de trás. É, dando um suspense nas luzes ali atrás. E eu não sei o que o stylist da Helena Rizzo está fazendo com ela, mas ela virou uma rockstar, uma popstar, com aquelas roupas. Ai, gente, parece até show da Xuxa, umas roupas prateadas. Parece que ela veio de nave, de nave, como é que fala? Nave... Xuxa? Nave, é, que daí ia dar Xuxa. Nave Helena. Nave espacial, é, parece que ela veio de nave. Eu ia falar nave especial, mas aí não ia dar certo. Aí os chefes anunciam que nesse segundo episódio os participantes vão se enfrentar no octógono Masterchef, né? Serão embates entre duas e quatro pessoas que eles mesmos selecionaram ali quem ia combater com alguém, né? Você não notou, né? Tudo manipulado. Você acha que fizeram isso por quê? É, é. É que puderam manipular tudo. Eles que escolheram as pessoas para os embates e escolheram o que eles iam cozinhar, já sabendo pelos cadastros, pelos testes que eles fizeram antes. Eu acho que eles disseram que foi selecionado por uma culinária parecida, especialidades ali. Eu acho que, na verdade, é uma coisa manipulada para fazer um elenco bom, né? É. Vamos aqui, treteiros, vão combater para a gente ter pelo menos um tetreiro, né? Exatamente, mas é manipulado. Não é? Mas é manipulado para ajudar o programa a ficar bom, entendeu? Tá ajudando, o programa tá ficando bom. Vamos reclamar, então. Se for para manipular assim, me manipula, entendeu? Agora, se for para manipular, que nem Boninho manipulou o BBB23, não manipula mais. Aí a gente não gosta. Desse jeito, a gente gosta de ser manipulado. Uma manipuladinha de vez em quando é sempre gostosinha. Bom, e daí para o primeiro round, Ana Paula Padrão chamou quem ia competir ali na primeira prova e o resto subiu para o mezanino, que para esse ano deve ter sido um pouquinho reforçado, né? Porque de tanta gente lá ensinando o mezanino esperando a prova, aparecia o reality show novo da Record, né? Parecia, mas era uma galera, né? 70 participantes, igual a Grande Conquista, inclusive, gente, que reality show ruim, né? Ex-vender, viajar, novo, em formato inédito. Você que manipula. Ah, é, tinha até o início, cara. Você de casa que manipula o reality show da Record, vocês acham, gente? A Record é toda manipulada pelos bispos, cada programa é manipulado pelo seu próprio diretor. 70 pessoas, ninguém sabe quem é quem. Eu vi que tem o pessoal do Twitter chamando as pessoas pelo número. Ai, o número 60, brigou com o 34, uma baixaria. Com a roupa, loira, morena. É, terrível. Eu tava aparecendo o mezanino do Masterchef de ontem, cheio de gente. Bom, e como eles já haviam anunciado na estreia, essa é a décima temporada do Masterchef, e por isso ela vai ser especial, vai relembrar grandes momentos do programa ao longo desses 10 anos de carreira na Band, né? É verdade. E com isso, pro primeiro embate, Ana Paula anunciou que eles teriam que fazer um prato que Juliana Anne e Elton penaram pra fazer na temporada deles, lá em 2019, né? Inclusive, que era a temporada que a gente falou na estreia. Gente, e o pior de tudo, as participantes, tudo poser, porque ninguém lembrou o que Juliana Anne e Elton tiveram que fazer naquele dia. E é uma prova até que recente, se você parar pra pensar. Recente e icônica na temporada, né? Daquela temporada do Masterchef, né? Inclusive, foi exatamente nesse momento polêmico, em que as participantes não lembravam de nada, nunca assistiram o Masterchef, em que a gente apareceu na telinha! O nosso tweet tava lá, a gente e o Elton juntos mais uma vez. Na hora certa. Tem coisa que só a Band faz por vocês, hein? Abafa! Mas enfim, elas não lembraram, mas logo em seguida foram lembradas que era uma prova de lasanha, né? E daí, pra facilitar pras competidoras dessa vez, né? Tinha até uma cestinha já pronta, com os ingredientes que elas iam precisar pra fazer a lasanha. Exatamente, olhando assim, tinha tudo pra ser bem facinho, né? Eu achei, é... É, eu achei também. Muito melzinho na chupeta. Eu acho, a tia nem faria essa prova aí com as mãos nas costas, de tão fácil que tava. Bom, mas mesmo assim, elas estavam tudo nervosas pra fazer a tal da lasanha, né? Uma das competidoras, a Xanti, até ficou fazendo uma técnica pra secar o mar ali, pra cozinhar, né? Se fuxi pá, se fuxi pá. E aí ela ficou falando, ai, aprendi nas minhas jornadas de vida, não sei o que. Isso aí é aquele negócio que a Xuxa faz no Lua de Cristal, gente, você lembra o filme? Que ela ficava naquela escola de canto, do professor Passarinho, o professor Sabiá, sei lá como era o nome daquele professor. E aí, se fuxi pá, se fuxi pá. Mas a Xanti, ela faz diferente, ela fala, se fuxi pá, se fuxi pá. É, tem mais atitude, o da Xuxa era se fuxi pá. Pra não travar a língua só, né? Exatamente, a gente devia fazer aqui, inclusive, né? As vezes a gente fala que nem o Cebolinha. Eu sei, é ontem mesmo que aconteceu. Então, pois é, acontece. Acontece na vida, acontece nos filmes, acontece na TNT. Bom, e ela tentou compartilhar essa técnica do se fuxi pá, né? A Thaísa, que tava cozinhando de frente pra Xanti, ficou nervosa ali na hora de fazer a lasanha, tava lutando com o papel filme pra desfazer o papel filme. E aí, a Xanti respira, se fuxi pá, se fuxi pá, se fuxi pá. Mas a Thaísa não entrou no ritmo do se fuxi pá, gente. Thaísa foi uma catástrofe, depois ela se cortou. Mas também, gente, você acha que é roupa pra cozinhar? A roupa que é... Tava parecendo o Tio Sam, com aquelas cores dos Estados Unidos, primeira coisa. E aqui em cima tinha um laço imenso. Não dá pra você se movimentar, não dá pra abrir um plástico filme, não dá pra cortar esse tempero. Não tem como fazer nada com isso aí. Como que o Jacquin não falou nada do laço dela, né? A gente já falou, mas cortou na edição. Só que passaram tanta coisa ontem que acham que tava tudo bem cotadinho. Eram 70 participantes. É, a grande conquista. Bom, de alguma maneira, elas conseguiram fazer e entregar as lasanhas, né? E na hora dos chefes provarem, a Xanti foi lá narrando o que ela pôs na lasanha. Ah, pôs não sei o que, é farinha, ovo, né? E no final ela falou que colocou também amor. Mais conhecido como Sazô. Mentira, não é público, ninguém pagou nada. Aí na hora que ela falou isso, aparece a Thaísa do laço no confessionário dizendo que a dela, ela fez na base da coragem mesmo, não teve muito amor, né? Uma botou amor, outra botou coragem, né? Cada uma bota o ingrediente que tem, né? É, então, né? Geralmente eu capricho no desespero. É o sempre que eu coloco nas minhas receitas. Bom, mas de qualquer maneira, aparecia muito boa as lasanhas, né? Inclusive os chefes, eles provaram cada uma e depois voltaram pra provar todas. E a gente via ali o Jacão falando que ia voltar pra provar de novo só pra confirmar. Ele na risos, ah, eu também vou. Eles curtiram as lasanhas, né? Eles gostaram. Inclusive, se você já tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like. Clica aí no dedão pra cima pra gente poder continuar com esse buchicho aqui, ó. Feliz e contente. Obrigado, Luan. Bom, continuando, no final das contas, o Cifuxipá funcionou e foram aprovadas a Xante e a Luma, que foi outra também que cozinhou ali na paz e amor, no sossego. Então, duas meninas super good vibes, né? Provando pra gente que às vezes a gente precisa realmente ter calma, que as coisas vão dar certo, que a gente vai conseguir e tal, né? Beleza, tá provado. Mais uma vez provaram. Já tem livros provando, filmes provando, músicas provando, um monte de gente provando. O difícil é colocar na prática. É isso que eu não consigo. Nem fazendo o Cifuxipá, Cifuxipá. Não dá conta, não dá conta. Tentadeir mais pra gente fazer. Eu vou tentar, vou tentar. Vou acender o incenso, vou ficar fazendo o Cifuxipá por meia hora. Vou ver se melhora com pessoas. Bom, em seguida tivemos um duelo entre Giovanna e Jusceléia pra cozinhar hãs. E a gente vê que Jusceléia não estava tão à vontade, assim, em cozinhar hãs. Ela não gostou muito, né? É porque hã, vamos combinar, que é um negócio meio polêmico, né, gente? É diferente, né? É diferente. Mas também é engraçado, né? Porque hã, perereca, fica engraçado. Não tem tanta graça. Mas a Ana Paula também estava brincando, fazendo piadinha sem graça. Ela até falou assim, agora vocês vão ter que dar seus pulos. Referência a hã, que é um bicho que salta bastante, né, gente? Eu adoro esse trocadilho da Ana Paula. É a mesma praça, o mesmo banco. Mas enfim, Jusceléia é aquela pessoa que mesmo enfrentando dificuldades, nervosismo e às vezes até um surto por ter cozinhado hãs, ela dá um jeito e faz o negócio que tem que fazer, né? Assim que começou a prova, a Jusceléia estava ali, virou uma máquina de fazer hãs na cozinha do Masterchef, né? Mas a Jusceléia, ela é a típica mãe brasileira. Ela se despenteia, ela grita, ela chora, ela fica louca, desesperada com o tanto de tarefa diferente, coisa doida que ela tem pra fazer no dia, mas aí de repente ela vai lá e faz, e arrasa, e consegue, chega no final do dia maravilhosa, toda hidratada, pronta pra assistir uma novela. Enquanto o pai não é capaz de fazer nada, passa o dia todo reclamando e vai dormir rateando, acorda rateando uma tristeza. Lá em cima do mesmo nível, né? Exatamente. Bom, e no final das contas, as duas acabaram até fazendo o mesmo prato de hãs, né? Mas a Giovanna colocou farofa junto com coisa empanada, não deu certo, e a Jusceléia ganhou por ter mais tempero também na rã dela. Pois é, inclusive Giovanna polêmica, né? Porque ela tá viciada em farinha, né, gente? Ela queria colocar farinha em tudo. Ela queria botar farinha no empanado pra chuchar na farofa, onde que a gente chucha empanado na farofa? Secura, né? Não, mas até a fogo se engaja com tanta farinha? Não, não pode. Tem que ter um creminho molinho, molinho ali também ia ser bom. É, podia ter feito. Não pensou nisso, né? Delícia hoje. Aí teve que ir embora e Jusceléia ficou com o avental. É verdade. No embate seguinte tivemos Gisele, a cantora sertaneja, que ficou lá fazendo serenata pro Jacquin, enquanto ele provava o prato dela na seletiva da seletiva, né? Pois é, inclusive ela perdeu o parceiro, né? Porque na seletiva da seletiva ela cantou ali, daí o outro cara começou a cantar, aí eles já começaram a fazer dupla, mas a dupla não rolou porque só ela entrou, né? E agora vai seguir em carreira solo mesmo. Exatamente, tipo Simone e Simaria, né? Exatamente. Apenas a Simone se deu bem. Sim. Bom, e a prova deles era churrasco, né? Obviamente que todos ali ficaram felizes, aparentemente foi escolhido por ser a especialidade deles fazer churrasco, mas a gente deu pra notar que cada um tinha um motivo diferente pra especialidade ser churrasco, né? É verdade. E eu tô falando isso porque teve o Yuri, por exemplo, que foi no confessionário dizer que ele sempre teve uma conexão com fogo e churrasco porque o signo dele é Ares, que tem uma paixão intensa, queimar e arder. Gay, né, gente? Gay conecta qualquer coisa com signo, nunca vi. A gente é assim também. É, então... Yuri, adiciona a gente no Orkut, porque a gente vai falar muito sobre signo na comunidade. Mas eu sou Ares, não me identifico com fogo, com churrasco. Não, mas tudo que você pode vincular seu signo, você bota. Ah, sim. Tudo que você pode culpar meu signo, você não tem culpa. Mesmo não fazendo sentido, né? Exatamente. As gays adoram, gente. Signos, horóscopo, tudo. Bom, de qualquer maneira, todos eles mandaram ver na prova, né? Saíram correndo pra integrar um churrasco ali pros jurados, né? É. Menos o Luiz, que começou a prova, ele ficou ali olhando, andando, conversando com o mezaninho. Bem de boas, bem na paz, né? Às vezes o Luiz, ele se inspirou pela menina do Cifuxipá. Cifuxipá, que pela Luma, né? Duas pessoas good vibes, que nem a gente falou, que foram classificadas na calma, naquela calmaria, aquela coisa zen. Aí, às vezes, ele olhou e falou assim, ah, eu vou por esse lado. Cansa menos, sul menos, transpiro menos. Sem desespero. E dá certo do mesmo jeito. Deu pra elas, né? É, então. Bom, mas pelo menos o Luiz não inventou moda na prova, né? Nisso, porque nessa prova teve também a Mariane, que inventou de defumar as coisas, fazer fumaça, né? Ela ficou lá queimando uns galhinhos, daí do nada ela tava com os olhos coçando, tossindo assim. Pois é. Ai, gente, eu adoro esses participantes. Eu adoro, porque eles voam, eles querem inventar moda. Usar coisa nova, né? Eles querem mostrar pros chefes, pros jurados, que eles sabem técnicas, né? Ah, eu conheço a técnica da defumação. Tipo, o aroma do paladar, não sei o quê. Daqui a pouco tá... Ai, meu olho. A câmera não conseguia filmar mais nada. Maravilha. Por mais participantes, assim, em todos os reais, em todos. Quem se entrega, inventa moda, né? Exatamente. Bom, mas pelo menos deu certo pra Mariane, né? Ela foi aprovada junto com a Gisele Cantona Serteneja, né? É verdade. Já o Luiz, ele entregou lá o prato, contou pro Jacquin que ele fez uma carne que ele nunca tinha feito antes pra ele poder experimentar. Fez um molho com o que tinha, que não sabia o que que deu aquele molho, qual era o nome do molho. É, a paz não ajudou muito, não, né? E o astral, né, também, como é que fala, os cavaleiros do zodíaco, também não ajudaram muito o Yuri, né, gente? Porque ele dizendo que ele se identificava com o fogo da churrasqueira, com o seu tempo, porque ele era de Arius. Aí apresentou o negócio lá, tava cheio de gordura a carne dele, uma camada grossa de gordura, sangue escorrendo pra tudo, tava feio de ver. Tava meio cruzinha, faltou o ardeiro e o queimar do fogo. Acho que, na verdade, faltou um ascendente em virgem, que talvez ia organizar um pouco melhor ali. Pode ser, né? Porque o virgem, ele gosta de tudo organizadinho. E talvez um pouco de capricórnio pra trabalhar direito. Acho que é isso. Bom, em seguida tivemos mais um embate duplo, com o do Wilton contra o Clóvis pra fazer coxinha. E o motivo pra eles serem os escolhidos pra essa prova era que as mães deles faziam coxinha. Gente, mãe salgadeira. Mães? Mamães salgadeiras. Isso sim que são crianças de sorte, né? Você imagina, menino do céu. Ai, gente, comer coxinha como se fosse o pão amanhecido que tem todo dia em casa. Imagina, um risóris, um croquete, uma empadinha de palmito. Dá uma gola na boca. Tá deu, né? Bom... Também a gente almoçou salve-se isso com purê de batalha. O gozado dessa prova foi que eles começaram a cozinhar e a Ana Paula foi lá na frente conversar com os chefes sobre a prova dinâmica e o Jacã começou a dizer que se ele estivesse na prova ele ia fazer a tradicional de frango, né? Que ele gosta do básico, do tradicional, né? De sempre. Já a Helena Rizos já começou a inventar. Ai, eu faria coxinha de jaca que uma vez eu comi que a Bela Gil fez. O Rodrigo também, né? Ai, eu faria coxinha de mandioquinha com batata. Sabe o que eu pensei nessa hora? Pensei assim, ó. Tá bom, tá bom. Eu aceito todas. Desde de casa. Façam e eu como. Chefinhos lindos do meu coração. Bom, enquanto isso, o Wilton com o Clóvis estavam com problemas pra fazer uma coxinha básica, normal mesmo, de frango, né? Clóvis, inclusive, tava cheio de problemas pra usar a fritadeira pra fritar as coxinhas. Não, o Clóvis... Gente, Clóvis claramente é uma pessoa muito teimosa. Qual será o signo de Clóvis, né, gente? Porque, gente do céu, todo mundo tinha cantado bola pra ele. Olha, pega a fritadeira, já vai aquecendo o óleo. Ah, não quer usar a fritadeira? Tá com medo da fritadeira? Porque, às vezes, não sabe lidar com a fritadeira. Nunca mexeu, dá medo. Tipo a máquina de sorvete. Mas tem panela lá. Tem óleo pra botar na panela. Tem o fogão pra aquecer a panela. E sustentar o óleo pra poder fritar a coxinha. Clóvis escolheu fazer o quê? Nada. Ficou ele polemizando flores na cozinha. Né, podia ter começado a aquecer esse óleo da maneira que ele fizesse. Muito antes do que quando ele começou. E aí, depois, ele foi pra fritadeira. Que era o que ele não queria usar, não sabia usar, na verdade. E aí, teve dificuldades, né? Mas o Wilton foi bonitinho, né? Ele ficou ensinando o Clóvis a usar, como ligar, tudo. Eu não faria o mesmo. Não, mas... Não faria. Cada um tem seu fair play, né? Se você tem moço, vai ser sozinho. Não tenho paciência. Bom, e mesmo sendo muito difícil assistir essa prova com as coxinhas finalizadas, fritinhas, quentinhas e suculentas, temperadinhas de fraguinho, né? Pela fritura melhor e pelo molho, o que estava mais gostoso, o Wilton foi o grande vencedor. Ai, gente, que beleza. Shine it on, Shine it on me venceu. Eu adoro o Wilton, gente. Eu também. Se ele não tivesse passado, ele tinha que continuar, pegar uma cadeirinha e ficar ali do lado. Só comentando as provas, sabe? Ele tem que continuar. Se ele for eliminado, vamos combinar assim, Ana Paula, Marisa, minha tia, você assiste toda semana. Marizinha, amorzinho da minha vida. Se o Wilton for eliminado, você continua chamando ele pra comentar os episódios, porque os episódios estão ficando muito mais legais do que os comentários do Wilton. Eu acho. Mas o Wilton também não passa muito do ponto, não, porque senão você rouba nosso emprego. É, do jeito que tá, tá bom. Fica aí. Desse jeitinho que tá bom já, tá, Wilton? Qualquer coisa, se quiser, de repente um dia vem aqui, a gente comenta junto, vai saber. Mas no programa fica assim, né? Não passa do ponto. Inclusive, ele tava tão tenso de ter feito a prova, né? Por pouco ali, ganhou o vental, né? Que chegando lá em cima, lá no mezanino com as amigas dele, a Xante do se fuxipá começou a fazer uma massagem no Wilton pra ele relaxar depois. Gente, a Xante é uma missionária da paz naquela cozinha, né? Ela chegou lá no se fuxipá e agora é massagem. Tô até vendo, daqui a pouco ela vai levar incenso, vai ser uma loucura. Vai ser yoga pra todo mundo. Fazer alongamentos de yoga antes de começar a cozinhar vai ser ótimo. Seria bom pra todo mundo, né? Exato, mas não é o que eu quero, não. Eu quero fogo no parquinho. De nada de se fuxipá, não. É, não queremos, não. Bom, em seguida tivemos mais um duelo, só que dessa vez ele foi bem, bem caótico, né? Mas antes de fofocar sobre isso, a gente quer falar com você que tá assistindo o Virou Festa pela primeira vez ou que vem aqui todo dia e ainda não tá inscrito no canal. Pera aí que a gente precisa arrumar isso aí agora, porque é o seguinte, todo dia, de segunda a sexta, a gente tá aqui às 18 horas em ponto, entendeu? Colocando a fofoca em dia e rachando o bico de dar risada com vocês. Então, ó, já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada. E não esquece de acionar o sininho também, porque aí toda vez que o Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Isso aí. Agora sim, bora continuar com o buchicho. Partiu! Bom, o embate duplo dessa rodada foi entre Diego e Paulo. E o Wilton, que já tinha ali relaxado no mezanino após uma massagem, comenta no convencionário que aquele duelo entre Paulo e Diego era um duelo lindo, né? Inclusive, os dois são muito gatos. Pois é, pois é. É um duelo lindo, né? É lindo. É um duelo, é um duelo lindo. Realmente, né, gente? Os meninos lá, Diego e Paulo, eles são os colírios da cozinha nesse momento. O que comprova que às vezes essa foi a manipulação desse duelo, né? Precisamos de um colírio na cozinha. Sim, precisamos de um galã pra temporada. Então vamos decidir entre Diego e Paulo, que são os dois gatinhos da temporada. Quem será que vai... A pena que deu tudo errado pra eles também, né, gente? Então, foi início de um sonho. Deu tudo errado. Que foi um caos na cozinha, o duelo desses dois, né? Bom, a prova deles era de fish and chips, que é peixes e fritas, né? Batatas fritas. Ai! Meu duolingo! Eu googlei antes. Meu google tradutor! E daí, né, estavam lá explicando a prova e a gente viu que a Helena tinha que explicar a prova pra eles olhando pela fenda da tendinha. A prova é de fish and chips! Também a Marisa colocou lá o carrinho na frente deles. Fica difícil, né, gente? Aí ela tinha que ficar assim, os dois tinham que ficar assim. Tá todo mundo se caçando no meio do carrinho. Pra quem botou o carrinho, gente? Que ideia é essa? Pra quem? Você precisa fazer uma mesa? Qualquer coisa. Qualquer coisa. A comida já vence no visual. Já, a comida já chama por tudo. Precisa ficar enfeitando, não. Ideia de giriúco? Bom, e mesmo sendo Masterchef, parecia ser uma prova até que fácil, assim, né? O próprio Wilton mesmo comentou que pra fritar peixe e batata ele fazia meia hora, que tava baba aquela prova, né? Porém, as dificuldades pra Paulo e Diego começaram já na hora de abrir o óleo pra fritar tudo isso, né? O Paulo teve a ideia genial de abrir a garrafa de óleo com uma faca. Obviamente que não deu nada certo e voou o óleo pra cozinha toda, né? Gente, essa é a típica ideia de macho tonto, né? Tonto, né? Porque o negócio de óleo, gente, a senhora, minha comada, a senhora sabe, é só fazer clique, abriu. Aí você faz clique, puxa a fitinha, assim, ó. Joga no lixo corretamente. Abre, pronto, olha aqui, vou fazer minha fritura por imersão. Quis mostrar, ah, eu uso a faca, né? Ah, é só os fracos usam lá, creuso, faca, pá. Acho que ele pensou que ia ser uma coisa meio, meio, daqueles machos bonitos do Pantanal que fazia tudo com o facão, aquela coisa louca. Só que deu tudo errado, gente. Voou óleo pra todo lado, voou óleo nele na cozinha, no chão. Isso aí pode acontecer um acidente horrível por causa disso. Se o fogão não fosse aquele fogão lá, que é uma tela, smartphone, ali, né? Se fosse fogão de chama, o óleo cai naquela chama e explode pra tudo que é lado, entendeu? Isso sem contar que ficou todo oleoso ali no chão pra ele pisar, meio, podia cair. Imagina Ana Paula pra limpar isso, depois? Não, imagina Ana Paula, um tesouro sagrado da TV brasileira cai porque esse tonto desse macho tonto derrubou óleo pela cozinha inteira. E te digo mais, ele ainda falou que tava ficando com a visão turma porque entrou óleo no olho dele, gente. Um acidente horrível mesmo, né? Mas pro Wilton, essa cena ficou num tom erótico. porque ele disse que a cena foi belíssima ver aquele macho lindo, todo bisuntado no óleo. Eu já achei mais isso que o Wilton, essa parte aí ficou... É, então eu acho que o Wilton tem que ver os conselhos. Mas se fosse, sei lá, explodir uma lata de leite condensado... Agora ficou bacana, a gente pega uns morangos e vai brincar. De óleo? Óleo de cozinha, óleo de soja era aquele... Ele tinha acabado de tirar peixe lá de peixe. Ele estava com cheiro de peixe. Ah, mas é gosto, né? É, vai de gosto. É, vai de cada um, né? Eu fico com o leite bagaçado. Bom, e daí, com o óleo voador, o Paulo recolheu um pouquinho assim e tentou fazer uma maionese que também não deu certo. Daí ele acabou até chamando de molho, porque ficou mais líquido do que uma maionese. Aquilo ali também é um perigo. Aquilo também acaba sendo um acidente, né? Porque não deu certo e acabou podendo causar a morte de alguém. Porque tinha ovo cru ali no meio, era um caldo de ovo cru com óleo. Óleo. Que saiu da própria cara do Paulo e ele colocou dentro daquele recipiente, aquele, como é que chama? E a Helena ficou com o mojinho igual a gente, né? Ela nem pra ninguém provou. Não, não provou. Mas eu acho que não é bom de provar, não, gente. É, saúde sanitária, saneamento básico. Não, ainda mais que tá tendo intoxicação alimentar aí por toda a parte de Maciassef. Vocês viram da Espanha, a gente postou todo direto nas redes sociais. 40 pessoas, né? 40 sociais, parece a grande conquista da Record. 40 pessoas passando mal numa intoxicação alimentar. Eu ouvi dizer que o Paulo foi lá esses dias. O Paulo veio da Espanha esses dias, tava lá passeando. Bom, inclusive essa maionese barra molho foi o que tirou o avental do Paulo, né? Eles disseram que o peixe do Paulo e as fritas do Paulo estavam ótimas, mas não deu pra salvar pelo molho. E o avental acabou indo pro Diego, né? Inclusive, a Ana Paula, na hora de finalizar a rodada, até mandou o Paulo ir embora pra treinar a maionese. Ah, eu diria que era pra ele ir embora treinar, abrir embalagem como gente. Que foi onde começou a dar tudo errado, né? É, ele cagou todo o rolê dele no Masterchef porque ele tentou abrir eroticamente um tubo de óleo vegetal. Parabéns! Parabéns! Bom, e pra finalizar esse segundo episódio, a gente teve uma prova de petit gâteau. O problema é que a Ana Paula Patrão não escolheu essa prova aleatoriamente, porque ela foi muito desafiadora ou porque ela foi muito diferente fazer petit gâteau, né? Ela escolheu essa prova porque essa prova marcou a primeira temporada do Masterchef quando Sandra Matarazzo serviu um petit gâteau perfeito, só que com sal. Pois é, vocês vão ver essa grande polêmica do Masterchef 1, gente? Inclusive, essa polêmica fez a Sandra Matarazzo... Meu nome é Sandra. Fez a Sandra Matarazzo virar um ícone da história do Masterchef, né? A gente até já entrevistou... Aí a Sandra Matarazzo entrevistou... A gente entrev... A palavra é entrevistou. A gente entrevistou a Sandra aqui no Virou o Festa um dia pra ela falar melhor do que é essa história, o que aconteceu ali. Por que ela fez essa cagada, fez o bolinho ali, o petit gâteau tão bonitinho, perfeitinho, mas colocou sal. E nessa entrevista ela teve declarações polêmicas. A gente colocou sal e açúcar pra ela provar e dizer qual era. Qual foi a madrugada que a gente teve e a gente não colocou em prática? Não, a gente colocou em prática pra testar ela, pra ela saber se ela sabia a diferença entre sal e açúcar. Eu tava, aprovou. E ela tava aprovada. E ela disse que talvez alguém tenha mexido nas coisas da bancada dela, botando sal onde tinha que estar açúcar e por isso que ela errou. Foi uma entrevista muito polêmica, inclusive. Que antes de ir pro ar, a Sandra até precisou aprovar o conteúdo. E a nossa editora Mariana precisou mandar pra ela com antecedência. Olha, a Sandra, que estrela, né? Do Masterchef, realmente. É um ícone da história do Masterchef que vai pra sempre ser lembrado, inclusive, pela própria emissora. É um meme vivo de ter colocado sal no petit gâteau, isso sim. Bom, pelo menos dessa vez, em 2023, o maior problema pros participantes não foi diferenciar sal e açúcar, e sim desenformar o petit gâteau no tempo certinho ali do cozimento, ou até mesmo desenformar em qualquer momento, de qualquer maneira, né? Pois é. Todo mundo tava com problema de virar a forminha do petit gâteau, não conseguia fazer. Não, mas vamos ser honestos aqui. Vamos agora, vamos falar sério. Petit gâteau é chatinho. Quem já fez sabe. É difícil de você saber se tá no ponto, se não tá. É um bolinho chato, é lindinho, bonitinho, gostoso, mas é chatinho. E outra coisa, o Jacquin tá na sua frente. O Jacquin é praticamente quem fundou o petit gâteau no Brasil, porque foi ele que nomeou o petit gâteau no Brasil, gente. Ele falou bolinho! E aí vem a Sandra Matarazza e bota sal no petit gâteau. Vocês estão vendo o desaforo? Então, assim, pensa, quem tá fazendo petit gâteau no Masterchef, de frente pro Jacquin, né, além de ser chatinho, você tem essa dorzinha de barriga aí, essa resposta. É, qualquer coisa que você faz normalmente vira um pesadelo, tipo virar a forminha pra servir o petit gâteau, né? É, tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito complicado. Tipo, tirar o papel filme do plástico filme lá. É, mas tem gente também que opta abrir o óleo com faca, e aí passa vergonha. Bom, e como a gente já tá na décima temporada, os participantes aparentemente têm ficado mais espertos, mais inteligentes, né? Estão aí vacinados por alguns erros, algumas coisas, né? Camila, por exemplo, além de servir o petit gâteau que a prova pedia, ela também colocou ali do lado no prato fatias de laranja supreme, do jeitinho que a Helena Rizos mostrou como se fazia na semana passada. Que aluna aplicada, Camila, né, gente? Ela aprendeu e já quis usar na semana seguinte. Conquistar um votinho da Helena, né? Exatamente, e mostrar que é bem pouco criativa, não é mesmo? Repertório, tá? Foi semana passada isso aí que a gente viu, né? Bom, e também não foi suficiente as laranjas supremo dela, né? Que no final das contas, quem venceu a prova foi a Stephanie e o Hendrick, que ganharam o avental. Exatamente, inclusive o Hendrick, ele se envolveu numa polêmica recente, a gente até falou disso aqui no canal. Ele teve problemas com capivara, Luiz Amel e Ibama. Ah, não, me confundi. Nossa, mas quanta semelhança. Ele é a cara do jeitinho da bebida capivara filó, né? Ele parece, ele parece mesmo. De repente tava juntando as fofocas já. É, mudou de ramo, foi uma cozinha. Bom, e na segunda parte da seletiva, da seletiva, da seletiva, foram entregues apenas metade dos aventais originais, oficiais, definitivos pra essa temporada, né? Semana que vem tem mais seletiva da seletiva da seletiva e com direito a repescagem de quem não passou na seletiva da seletiva da seletiva. E eu me pergunto aqui na minha cabeça se eles vão ali competir nessa repescagem só quem foi pra cozinha ontem e não passou, ou se, por exemplo, a Zoraida vai voltar pro palho de novo, talvez. Eu acho que podiam dar mais uma chance. Realmente é uma boa pergunta sua, mas eu me pergunto quando é que vai acabar essa temporada, se ela ainda nem começou. Que loucura, minha gente! E você sabe que qualquer coisa que a gente descobrir ou vazar dos bastidores das gravações, a gente conta pra vocês nas redes sociais. Por isso que é muito importante você seguir também o Virou Festa lá no Instagram e no Twitter. Inclusive, aproveita pra seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais também. O Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. Segue lá e agora conta pra gente, falando sério, você já tem um participante do Masterchef 10 favorito? Já tem alguém naquela cozinha que você tá torcendo? Você já criou um xodózinho, uma coisa boa? Conta pra gente quando você vai fazer seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag Maionese de Desespero, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo! Se você é fã do Virou Festa, você precisa fazer parte do nosso clubinho. Dessa forma, você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Todo domingo tem vídeo exclusivo pros membros do clube. Pois é, minha gente! Quem é membro do clubinho também ganha um selo de fidelidade que fica ao lado do seu nome de usuário aqui no YouTube. E você pode usar os emojis exclusivos pra aparecer com mais destaque nos comentários dos vídeos. Pra se tornar membro do clubinho oficial dos Abacaxi, que é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro CQR Code ou acessa o link que tá bem aqui, ó, aqui embaixo da tela, pra você. Isso mesmo! Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clubinho, aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente! Não faz que nem esse pessoal que foi expulso do Masterchef. Não vai embora agora, não! Já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá esperando com mais fofoca e essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. Isso mesmo! Então, um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau!